Fala pessoal, Cleitinho na área, estamos montando mais um canto aqui, Curió Praia Clássico, FH Mineiro Cantinho muito bonito aí, 3347, esse canto está com a entrada de canto alteada também Para passarinho que está perdendo aí é muito bom Para encartar filhote então, é o canto exemplar, porque tem pouquíssima repetição Tem 20 minutos de canto por 40 de descanso, com chuvas e trovoadas 20 por 40, logo mais vai estar lá no canal para vocês E você que não é inscrito no canal, se inscreve, eu vou estar montando canto somente para inscritos Então você vai estar perdendo, só os inscritos vão ter acesso a essa playlist São cantos diferentes, não tem aqui no canal, e você não vai achar em lugar nenhum Se inscreve no canal Precisou do encarte personalizado? Link no perfil Se inscreve no canal Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Tchau.